Pra você curar tua jojoco, você tem que tomar 9 goles de água sem respirar. Olha o grilo verde! O bavai lhe trazer dinheiro! Menina, dá uma pra ela, senão ela vai ficar com bichas. Tô orelha tá vermelha! Tô falando mal de você! Menina, não faça isso! Ela vai ficar nozinha! Ei, não pode tomar água no sol! Fica com a boca torta! Por que você tá com essa blusa do lado do avesso? Tá com medo de cachorro louco? Ó meninas, vocês nunca abram um guarda-chuva dentro de casa, senão vocês nunca vão casar. Ó, pra curar essa viúva tem que falar assim ó, Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo caprinho. Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo caprinho. E não tá custando! Isso é sinal de dinheiro! Vou até bater na madeira aqui pra não dar azar! Meninas, não peguem no sapo! Ele espirra leite nos olhos! Ó, nunca dance na quaresma, porque senão vocês vão criar rabo! Não pule a janela senão vira ladrão! Santa Bárbara! Ei, ei, comer e nadar não pode! Tá com gestão! Ih, aquela chata tá chegando! Deixa eu colocar a vassoura atrás da porta pra ir embora logo! Música 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 Música